A cultura e educação aliadas ao diálogo interreligioso, esse foi o foco do quinto seminário do Instituto Expo Religião. É respeitar a fé de cada um, seja ela qual for ou quem não tem. A pessoa tem esse direito de ser agnóstica, de ser ateu, você tem que respeitar. Então, de novo, voltamos para o respeito. O Instituto tem 28 religiões e todas se respeitam. Então, é possível. Eu creio que no mundo tão cheio de polarizações, tantas intolerâncias, tanto ideológicas como religiosas, as religiões darem um testemunho bonito desse, de poderem estar juntas, conversar com os assuntos comuns, para o que preocupam a toda a sociedade e demonstrar que é possível conversar, mesmo que nós tenhamos crenças diferentes, ideias diferentes, maneiras de rezar diferentes, mas que se respeitam ao outro e que se ajudem a construir um mundo mais justo, mais humano e mais fraterno. Eu creio que o mundo de hoje necessita de ver isso e também de ver como é possível estar juntos e conversarmos juntos, mesmo que nós tenhamos ideias diferentes. Além de religiosos, representantes dos governos estadual, municipal e federal participaram do evento. O ministro dos Direitos Humanos não pôde comparecer, mas enviou um vídeo. Eventos como esse são fundamentais para a promoção da diversidade cultural, religiosa e social, que compõem a riqueza desse nosso Brasil. Nos últimos anos, debates como a religiosidade da educação, arte e cultura foram prejudicados pelo preconceito, o que resultou em discussões inférteis, discussões odiosas, onde imperou a falta de compreensão e respeito. Para resgatar um debate construtivo, nós precisamos conscientizar as pessoas sobre os preconceitos existentes e promover a educação intercultural, a fim de valorizar a diversidade religiosa e criar espaços inclusivos para a expressão de todas as perspectivas. Somente assim, nós poderemos obter um entendimento mútuo e trabalhar coletivamente em prol de uma sociedade mais tolerante e respeitosa. À frente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, a resposta que almeja alcançar é o respeito mútuo e uma sociedade mais inclusiva e harmoniosa. O debate sobre a educação familiar com a religião nas escolas foi um dos temas abordados. A Secretaria Estadual de Educação adota reuniões com os pais e responsáveis pelo menos duas vezes no ano. Para os educadores, as escolas juntas podem fazer toda a diferença. Todos os aspectos relativos à vida desse jovem é tratado nessas reuniões. Então, todos esses aspectos que são importantes, se existe algum problema de intolerância religiosa na escola, se existe algum problema de convivência entre os jovens, tudo isso é trabalhado. E é importante que a família se faça presente, porque só educação e família caminhando juntos é que a gente vai conseguir uma sociedade mais plural, mais diversa e mais respeitosa. Um evento como esse, justamente, debater qual o futuro da educação que queremos a partir da religião e como isso pode ajudar ou não a sociedade a melhorar e se transformar. Então, tem total expectativa que nós, mulheres, temos total capacidade de ser o motor, a força motriz para as mudanças efetivas da nossa sociedade e, principalmente, debater isso ao lado da religião, ao lado da fé, é um instrumento fundamental de garantia de vida também. O contato escolar com os pais vai fortalecer os laços familiares na educação das crianças e jovens, o que pode colocar em prática o respeito e a diversidade religiosa. O combate ao racismo com a intolerância religiosa pode se dar com uma palavra, respeito. A própria família não está plantando respeito nos seus filhos. Por quê? Porque ela terceirizou essa educação. Então, se essa criança não recebe do pai e da mãe essa educação, ela não vai respeitar ninguém, nem pai, nem mãe, nem professor, nem vizinho, seja quem for. Então, por isso que é muito importante chamar os pais a essa responsabilidade. Ainda que eu não crie no que você crie, eu tenho que respeitar a tua escolha. E ao respeitar, vamos poder conviver em paz. E vamos ensinar isso desde casa com nossos filhos. Os filhos aprendendo a respeitar os outros lá fora. Ou seja, eu não vou ser intolerante. Ou seja, quem é intolerante está dizendo que eu não gosto de você, eu não tolero você. Então, para me tolerar você, eu tenho que aprender a respeitar você. E ao respeitar, haverá uma convivência harmoniosa na nossa sociedade. A arte está ligada à cultura, que está unida à educação. A chamada inclusão desse conteúdo vai ajudar bastante a combater o preconceito. Tanto que estiveram presentes diversos segmentos religiosos. A religiosidade ou a espiritualidade, como nós Hare Krishna falamos, que eu acho que é mais amplo, ela vai te permitir a construção de valores. Porque valores para que você possa até praticar a sua espiritualidade. Então, paz, afeto, respeito, como a Luzia gosta de falar, diálogo. Para a gente não falar em intolerância, a gente fala em diálogo. Então, o diálogo é fundamental, especialmente na educação. Então, dialogar com todos esses campos, para que a gente possa tentar fazer uma educação de qualidade. Para que a gente possa ter uma sociedade de qualidade. Para que a gente possa fazer uma formação de qualidade em qualquer segmento. Do infantil até o adulto. A falta da religiosidade no âmbito familiar torna a criança completamente individualista. Ela só pensa nela. Então, quando ela entra na escola, existe uma ruptura. Porque a família é o microcosmo, a escola é o macrocosmo. Então, quando ela entra na escola, existe essa ruptura. E ela não pode aceitar que o outro tenha ideias diferentes dela. Eu acho que é aí que é gerada essa violência que a gente tem vivido. E aí E aí E aí Obrigado.